Bora Jairzinho, bora! Cheguei, cheguei, cheguei Meu Deus do céu Cheguei Olha, eu desvijo pra tu vestir a calça Pra tu não me matar de vergonha Que essa calça diz que é pra aumenta o bumbum Tá trancando, tá trancando Tá trancando? É melhor trancar Porque se tu abrir Eu não sei como é que vai ser não Olha, minha gente do céu O jeito que ele fica aqui Fazer a pergunta, todas as vezes tem a perguntinha O que, Coneca? Adivinha o que é que tá passando Tu quer que eu diga mesmo aí na internet? Meus pés Por que que em vareda de paca Tatu caminha dentro? Em vareda de paca Tatu caminha dentro Sei lá, vareda Tatu caminha dentro É porque ele acha a vareda limpa É por isso Não gostou? Não, não gostei E as bolinhas da S? Essa calça aumenta o bumbum É, e a que tá tirando é o bumbum, né? Olha, ela pode ficar assim, ó Como a minha, ó Viu, ó? É Aumenta o bumbum Agora pode estar aumentando a minha Aumenta o bumbum É, ó Aumenta o bumbum É, ó